E essa é Diadel Concessionária Volkswagen, mais uma do Grupo Casas Bahia pra você. Pra você levar o seu zero quilômetro, 20% de entrada. Mas eu não tenho 20% de entrada, como é que eu faço pra pagar? Olha, 10% no ato e 10% no seu 13º. Ou então, posso parcelar no cartão de crédito? 4 vezes sem juros. No cartão de crédito, é moleza, gente. A gente já mostra aqui uns 16 válvulas pra você. A gente fala do Gol, 4 Portas, Prata. Esse tá saindo quanto? 17.500 reais. Ó, a partir de 17.500 reais. São poucas unidades, por isso, olha, não precisa ligar não. Vem até aqui, porque não adianta ligar pra reservar. Tem que vir aqui e fechar o negócio. Agora a gente vai falar do Gol 1.08 Válvulas, o branco, né? Esse tá saindo por quanto? Apenas 16 mil reais. Olha só, gente, pouquíssimas unidades por preço de fábrica, 16 mil reais. Agora, olha que beleza de carro. Esse é o Golf. O Golf, somente duas unidades, tá bom? Por esse preço, ele é básico, a partir de 26 mil. Ele só tem duas unidades por esse preço. Por isso, não adianta ligar pra reservar, gente. Não se reserva carro por telefone. Tem que vir até aqui e fechar o negócio aqui na loja. Mas somente duas unidades. Então, se você gostou, corra. Seminovos. Vamos falar de seminovos. A gente vai começar mostrando o Corsa Windy, né? Verde. 9,798, de 12 mil por quanto? Por apenas 11 mil e 400 reais. Troca com troca, sente-se usado como parte de pagamento, usado com garantia, aprovação super rápida. Agora a gente mostra o outro carro. Esse é o Gol MI Azul, de 12 mil e 300 por 11 mil e 500. E pra encerrar, a gente mostra a varia de vermelha. Essa é 9899, tá completinha. Câmbio mecânico por quanto? 49 mil e 800 reais. É correr pra Diadel, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado, das 9h às 16h, domingo, das 10h às 13h. O endereço de vocês vem pra cá, Nivaldo. Qual é? Avenida Prestes Maia, número 130, Diadema Centro. 40, 55, 7 mil ao telefone. Diadel, mais uma do grupo, Casas Bahia. Vem pra cá.